Fala pessoal, meu nome é Alexandre dos Renegados Bushcraft e no vídeo de hoje vim fazer um review de um equipamento fantástico que eu acabei de comprar e eu quero compartilhar com vocês meio de semana cansadasso, mas eu tô aqui para compartilhar com meus amigos, meus irmãos do mato, o que eu acabei de comprar. É uma faca baioneta ou então canivete baioneta. Então eu quero falar rapidamente a história da baioneta. A baioneta ela surgiu no sul da França, provavelmente, as histórias mais aceitas foram que os proprietários de terra tinham conflitos constantes e quando acabou as munições ou elas ficaram muito caras, eles colocaram na ponta dos seus bacamartes uma faca e aí virou como se fosse uma lança. Ou então a segunda história que era dos caçadores. O cara ia caçar as armas no século 16, 17, era pouco eficiente e quando eles saíam com aquelas armas, elas falhavam, então eles deveriam estar com uma faca na ponta para poder acertar sua presa. Uma dessas duas histórias é a mais, é a que seria, se adequaria melhor à história, início da baioneta. A baioneta foi utilizada em todas as guerras e ainda é utilizada hoje. Se a gente vê na primeira guerra mundial, elas eram mais cumpridas, porque as armas, os fuzis da época, tal, os bacamartes, eles tinham que ter tiro a queimar roupa. Então as baionetas eram mais cumpridas. Hoje em dia, as baionetas são menores. A partir da segunda guerra mundial, as guerras já começaram a ter as trincheiras, porque as miras melhoraram e as baionetas foram diminuindo, até mesmo para evitar acidente dentro das trincheiras com facas muito compridas. As baionetas hoje, elas são usadas, por exemplo, no AK-47, que é o fuzil de ataque mais famoso que tem, em operação desde 1949, é utilizado hoje. E aí ele tem as baionetas, que são os acessórios, um dos principais mais deles. E foi exatamente isso que eu comprei hoje e quero compartilhar para vocês. Eu estou falando do CCP-47. Está vendo aqui? É um baita de um canivetão. Quando eu vi isso aqui, eu, cara, eu pirei. Olha só o acabamento da bainha. Está vendo? Eu tenho uma bainha aqui para você colocar aqui, um passador de cinto. Aqui tem um feixe, está vendo aí? E aqui tem um velcro, porque o equipamento é pesado. Olha só aqui, é quase meio quilo de canivete, está vendo aí? Aqui está o orifício onde você põe, você acopla ao cano da AK-47. E aqui tem as travas do canivete. E está vendo? Ele é feito de aço inox 440. Olha só o tamanho que é isso. Para vocês terem uma ideia, ele tem 34 centímetros de diâmetro, de comprimento, 4 milímetros de espessura. É um canivete de respeito. produzido, com certeza, arquitetado nos confins dos infernos, a prancheta do capeta, porque olha que canivete mais medonha é esse. Olha, para vocês terem uma ideia, olha um canivete tipo suíço, aqueles canivetes multifuncional, o tamanho que fica perto dele. Está vendo aí? É um canivete, cara, muito legal, a empunhadura perfeita. Está vendo aí? Esse daqui é o meu canivete agora, e eu vou levar ele para o mato, vou fazer o teste. Eu só queria compartilhar com vocês essa minha aquisição, para que vocês, e depois a gente conversa. Se vocês tiverem interesse em adquirir, pergunta para mim no privado, ok? Eu vou deixar a descrição, porque como eu não falei com o fornecedor se eu podia ou não divulgar o nome da empresa dele, eu acredito que sim. Eu passo para vocês o contato certinho. Agora eu vou falar do preço. No Mercado Livre, esse canivete aqui, ele está em torno de R$160,00. Ele tem três versões de tamanho. Esse aqui é o maior. Então, assim, deste tamanho, está em R$160,00 a R$140,00. Eu paguei R$65,00 nesse canivetão aqui, R$65,00. Ok? Vou deixar... quem tiver interesse, eu divulgo o telefone de quem me vendeu, e aí vocês entram em contato direto com o fornecedor. Esse é meu vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Valeu!